Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimenta a todos na santa parte do seu Jesus. Hoje tá na hora do almoço, né? Vou mostrar pra vocês fazendo nosso almoço aqui. Vamos fazer um peixe ali, né? Uma traíra. É muito bom, só que tem muito espinho, né? Quero dizer pra vocês, seja todos bem-vindos. E agradecer a todos que estão aí assistindo, curtindo e comentando nossos vídeos, tá bom? Então bora lá fazer o almoço. Então gente, tá aqui nosso peixe, né? Nossa traíra. Uma irmã da igreja tava vendendo, eu comprei uns 6 quilos com ela, entre traíra e coromatar, se não me engano. Aí como que tá num preço bom e peixe é melhor que carne, mais barato, eu comprei já que dá um mês. Peixe é bom demais. Aí vamos preparar aqui pro nosso almoço aqui. Gente, o peixe já tá aqui cortado bastante. Esse aqui é traíra, né? Deixa eu cortei aqui a cebola. Coloquei a cebola aqui já. É, o tempero, o tempero, o porão, a cebola, agora eu vou colocar o peixe. Deixa rapidinho pra frente. Agora eu vou colocar a água e deixar cozinhar, né gente? Agora eu vou colocar o arroz no fogo. Esperar fazer um suco também, um suco de coquinha azeda ali. Vai ser o arroz, feijão, o peixe e a abóbora. A abóbora já tá aqui, picadinha, né? Vou pôr no fogo agora. Gente, o peixe aqui já cozinhou. Vou colocar aqui o cheiro verde agora, né? Ó, mexido. Olha que delícia, gente. Aqui tem arroz. Vou preparar a abóbora e o feijão. Vou mostrando pra vocês. Então, gente, nosso almoço aqui tá pronto. Aqui tá o peixe, né? A traíra. Aqui tá o arroz. Aqui tá a abóbora. Tá cozinhando. Vou desligar aqui. E o feijão tá começando a ferver aqui. Deixa ele engrossar bem o caldo. Então, isso é nosso almoço. Feijão que tá fervendo. A abóbora. O peixe. E o arroz. O suco tá lá na geladeira. Esse peixe aqui tá com a cara muito boa. Né? Então, é isso aí. Nós vamos almoçar agora. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.